Pode ser que não, é verdade. Às vezes é outra. Pois é. Não sei, né? Quem que tratou isso com você? Nem sei, um rapaz lá, mano, falou que vai mandar um carro aí. Eu falei, vamos embora, né? Munda dentro e some no mundo. É que ela manda um carro, você vai conhecer a Eliana. Você vai conhecer a Eliana. Que que é essa Eliana? Aquela que tá chovendo todo domingo. Aquela loirinha. A filha de Silvio Senna? Não, não. Ela trabalha lá. Ela não é filha. Ele é outro. Ela é muito famosa, uma loira bonita. Faz de programa no SBT aos domingos. Ela é muito famosa. E ela quer te conhecer. Vamos rezar pra tocar. Vamos rezar pra dar tudo certo. Isso aí eu nunca esperava. É. Se for a vontade de Deus, Deus é maior que tudo, né? É, um BT. Então, se for da vontade de Deus. Você vai tocar saxofone e surfejar lá no SBT. Quando... Eu não vou, não dá. A boca não dá. Eu não tenho boca dura. Falta pegar no instrumento pra ter boca dura. Você toca bem pra caramba. Não toca, não. Depois, depois você ensaia um pouquinho. Não, 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 não. Olha, não precisa ensaiar nada, não, tá? É, é só pra pegar no instrumento e fazer igual você fez na área pro Lorival outro dia lá, tá? É pegar no instrumento e fazer um parabéns ali, bem, bem simples. Não precisa ensaiar nada, não. Eles não querem que você toque o instrumento. Eles querem que você surfeja. Surfeja, você vai ter que... É fácil? Beleza.